Fala pessoal, continuando aqui a Gameplay do Super Magrord, agora vamos para a segunda fase, certo pessoal, ainda estamos no modo Ninja, não perdemos a vida ainda, porque eu prefiro morrer do que perder a vida, revelando esses filósofos, e vamos correr, vamos lá nessa segunda área, a segunda a gente conseguiu passar sem perder nenhuma vida, no modo Ninja, no modo Ninja que é muito útil, consegui matar esses bonequinhos, consegui matar eles a distância, é muito prático, será que agora vou pegar minha liga, eu vou tirar um retorno, agora vou pegar minha liga, vou pegar uma liga, 17 segundos, eu comi, ele é muito ruim, eu tenho todo isso, eu vou deixar que A primeira fase da segunda área está feita, se for igual ao outro são três. Não podemos perder esse modo ninja aqui que ele é que está garantindo nossa sobrevivência aqui nas lutas a distância. Ah, ele não cai. Pelo menos aqui. Ah, caramba. Ah, ganhei mais uma vida, beleza. Madruga, não tem que ser mais gris, Madruga. Foi com bastante tempo. Desce, Madruga. Vamos lá. Área 2, fase 3. Vamos lá. O que é que nem o outro? Tá bom. Será que ele tá no... Ô. Vamos cair do ladinho pra esse bicho não matar gente. Aqui é mais precisão. Ah, não. Não, maldita toupeira. Não, perdi meu bando de... Tive 4 vidas. Tô ralado. Deve me avaliar psicologicamente. Nossa, Madruga. Nããão. Ai, eu odeio essa estupeira, cara. É igual ao Day que ele está tudo, don't you think? Ah, graças! Ninja Gaiden, Spec! Que bom que isso aqui eu também ganho, não tem fim para tomar um dano não! Tchau, tchau! Eu não queria ter tomado cigano! Nossa, baboso! Essa é uma estrela, agora é branca! Ahá, resgatei o tesouro! A segunda fase do Super Maglord está completa também, certo pessoal? Não se esquece, se inscreva no canal e deixe seu like em! Próximo vídeo, terceira área! Tchau para vocês! Certo pessoal, continuando aqui mais uma indicação dos canais parceiros, começando agora pela Elysian Games Certo pessoal, se inscreva no canal da moça, ative o sininho, 143, vamos ajudar a chegar nos 200 e depois nos 300 rapidinho Temos aqui o gameplay do Paladins, do League of Legends, olha aqui dando os avisinhos do PC dela que acho que vai dar algum problema porque demorou bastante para fazer postagem, certo pessoal? É o Aether.io, é aquele joguinho das preferências, temos aqui mais um gameplay do Paladins, certo? Undertale se joguinho muito legal, se inscreva no canal da moça, certo? Ative o sininho para as próximas recomendações, ela é bem participativa então vocês vão ter uma parceira mesmo E vamos para a próxima indicação Que é o Kazuki Gamer, certo pessoal? Aqui ó, jogo bom é com esse moço aqui, só pelo fundo do Totodai, do Feraligater e do Crocodile vocês já vão ver Ative o sininho, já estava assim na edição, estava aparecendo Inscrito, ó, se inscreve, ative o sininho, vamos ajudar a chegar nos 400 e depois nos 500, bem rapidinho Super Bomberman Clássico do Super Nintendo, muito bom esse jogo, certo pessoal? Se inscreve no canal do cara Pokémon Moon, certo pessoal? Pokémon Flora Sky, esse aqui é um hackzinho do GBA, mas é muito bom Os hacks às vezes são melhores que os originais, certo pessoal? Aqui ó, divulgando canais, divulgando canais, divulgando canais Vamos ser parceiro de todo mundo aqui, todo mundo quer ser junto, certo? Kazuki Gamer, se inscreve e ative o sininho O próximo parceiro que estou indicando para vocês é o Bargon Gamers, certo pessoal? Se inscreva no canal do cara, 154, vou ajudar a chegar nos 200 e depois nos 300 Ative o sininho para receber as notificação Use o que é o Blood of War, Until Dawn, Tomb Raider, Uncharted Aqui é só jogar, ó, F1, 2015 Se inscreva no canal do cara, tem umas séries bem bacanas Ative o sininho para receber as próximas notificação E por fim, o parceiro que estou indicando para vocês é o Saucy4Games Pelo ponto de vocês vão ver que é game bom, ó Cara, está dando informação no novo console da Nintendo, se não me engano Nintendo Shift, Wift, sei lá como é que é o nome Se eu lhe saber o nome certo, manda nos comentários Falando aqui sobre o Mega Drive, Nintendinho, pá O Mega Drive, esse aqui é modelo antigo, ainda tinha esse modelo Não está aqui o modelo, mas era desse controlinho aqui Era aquele mais quadradinho, redondido do Mega Drive 3 Mas só jogo retrô, só conteúdo bacana, certo pessoal? Se inscreva no canal do cara O Capitão do Comando, se julguem, é muito legal Se inscrevam Resident Evil Remake HD, certo? Bastante conteúdo bacana mesmo, vou até dar uma conferência dos mais antigos Que eu tinha visto que estão os mais novos, lá, muito conteúdo bacana Se inscreva no canal do cara, ativa o sininho Tá quase no 100, ajuda ele a chegar no 100 Para os 200 e assim por diante, certo? E não se esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho pra gente também Um abraço pessoal E aí